Bora lá, professor, vamos fazer um pagodinho aqui, bora! Vamos! Jogaram-me no calabouço, na tentativa de apagar o som, os sonhos que um dia eu sonhei pra mim, mas o sonho de um crente não pode morrer, mesmo que seja esquecido pelos seus irmãos. Pode falar do mim o que quiser, me obrigar a ficar sozinho, mas Deus garante que está comigo, que eu sobrevivi, olha eu aqui. Ninguém vai me impedir de receber minha vitória, pois foi Deus que escroleu a minha história. Olha, que inimigo queira ou não queira, olha eu aqui, olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido, espalhou pra todo mundo o que eu te alunquei, mas pra vergonha deles, olha eu aqui. Olha o som, você lava? Quanto mais o tempo passa para mim, eu compreendo muitas coisas que me aconteceram. Mas eu confio no Deus que me ama, que me virou da lama, que não é quadro e tempestade que vai me destruir. Mesmo que eu seja esquecido pelos meus irmãos, tenho certeza que o caminho Deus preparou pra mim. Pedro, pode falar de mim o que quiserem, me obrigar a ficar sozinho, mas Deus garante que está comigo, olha eu aqui. Olha eu aqui, ninguém vai me impedir de receber minha vitória, pois foi Deus que escolheu a minha história. O inimigo queira ou não queira, olha eu aqui, olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido, espalhou pra todo mundo o que eu te alunquei, mas pra vergonha dele, olha nós aqui. É isso aí.